Eu não gravei nada que você está arrumando aí. Minha amiga, quem bebe demais, mano, se não para eu tinha morrido. Se não parasse eu tinha morrido também, mas graças a Deus. Na minha escola ela bota Sofia. Eu também faço isso direto. Porque tem uma atividade que o nome é primeiro, não tem? Aí a pessoa fica acostumada quando vai ver, ué. Aí tem... Vocês são muito bons. Já aqui nessa folha botou o segundo, ela botou o certo. Nesse aqui ela botou o errado. Ah Camila, ó. Acertei e fiquei recinto. Mas Camila já entrou de férias, praticamente, e eu acho que é diferente, né? Ei Camila, eu fiquei de recuperação em matemática modo de 0,6. Eu só vou botar meu nome na prova e vou sair. Vou botar com a pele dela e me dar um 0,6. Ó como ficou Camila, o que eu fiz? Vira aí. Vira. Ela vai passar não. Ela não vai finalizar. Não, eu fiquei mal com a dor. Sofia também não vai passar esse ano não. Vou não. Você perdeu muito a aula. Eu também perdi, mas eu passei. Passou? Passei. Agora só tenho que ver se eu não fiquei em recuperação em algumas matérias, né? Porque também teve muito... Não, porque eu fiz, eu faltava, mas eu fazia as provas. Eu fazia tudo. Mas o que vale é sair, né? Você acha? Apenas eu faltava e eu não falhei na casa todo mundo. Ai. Mas o Camila faltava e depois fazia as atividades. Já fazia tudo. E tudo. Quando a professora fala...